Opa, e aí gossos, tudo bem? Aqui quem me fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E cara, se minha voz estiver muito estranha é porque eu estou doente, eu estou quase ficando sem voz Ai meu Deus, haha Então por isso que ontem só teve um vídeo no canal e eu tirei o dia pra descansar, beleza? É, hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser acho que GTA V com mods ou online Eu tô vendo que eu vou gravar ainda, porque não tem como eu gravar minhas machines, mas galera Porque como minha voz tá muito estranha, vai ficar muito estranho o vídeo Então eu resolvi não gravar, gravar acho que sábado pra postar no domingo Eu vou ver como que eu vou acordar amanhã, se eu vou estar melhor ou não Eu espero do fundo do coração que vocês entendam E lembra que eu falei pra vocês que quem me tirar foto, né, uma print Que é inscrito no canal, que deixou o like e ativou o sininho Eu ia estar falando no meu próximo vídeo E a pessoinha aqui que falou que teve a sorte que eu vi aqui Que é o Matt, é Matt Romero Pereira Ele falou, volta com o Shazam Mano, eu até queria fazer o Shazam, carai Quando vocês falam de volta, eu não consigo Eu tô sem voz Mas, não, de boa O outro aqui que marcou foi o Rian Volpini É, vamos ver se tem mais aqui, ó O outro que, 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 que marcou aqui o Lele Lele Não, de boa E aí Lele, de bom? Vamos ver se tem mais algum aqui O outro que marcou aqui foi o Cássio Eduardo Mano, bastante gente já me marca aqui Eu sei que tem mais gente, só que eu pego, tipo, os primeiros que eu vi ali que mandou Pra ser mais justo Então, se você também quer aparecer no meu próximo vídeo aqui Aparecer não, né? Que eu digo o seu nome Tira uma foto Me marca Lá no meu Twitter, beleza? Ou no meu Instagram Você vê que tem gente que não tem Twitter, mas tem Instagram Tem gente que tem Instagram, mas não Não tem Twitter Tem gente que não tem Instagram e tem Twitter Ah, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Me marca em alguma rede social minha Pode ser no Facebook, lá na minha página Pode ser no Twitter Pode ser no Instagram, beleza? Que eu vou estar olhando E vendo E falando Mas lembrando aí, tem que ser inscrito Tem que deixar o sininho E tem que estar com o like boladão, beleza? Mas vamos pro vídeo, que é o que importa Eu pedi pro Dre Pra quem não sabe, o Dre é o deus da destruição aqui Ele é o mais forte atualmente, né? Eu não sei como que tá os outros Mas de que eu conheço, ele é o mais forte Eu pedi pra ele ficar e ficar pra mim Enquanto eu deixava batendo Né? Eu deixava batendo Pra eu ficar forte Porque eu estava muito atrás na série Infelizmente eu estava bastante atrás da rapaziada aí E agora que eu pedi já Ele já me deu uma grande apoio E eu consegui ficar assim Só que Aqui eu tenho 60 mil pontos Fala, caraca Esse cara tem 60 mil pontos É que eu queria mostrar pra vocês Eu pegando aqui E ficando bolado, né? Pra vocês falarem Meu Deus, esse cara tá trapaceando Não, mano Tô de boa Mas vamos lá Agora que eu tenho isso aqui Vai ser bem mais fácil Pra eu fazer as minhas missões Porque Eu tentei fazer em off aqui Umas delas eu consegui Que é matar aquele dinossauro É um gigante, tá ligado? Eu consegui Mas eu vou matar aqueles outros Saiyajin e não consegui Porque eles são muito fortes Mas Lembrando, galera Que pra eu continuar postando essa série aqui Eu preciso que vocês me dão todo o apoio Então eu preciso de 2 mil likes Nesse episódio aqui E que vocês vão a 18 horas No meu vídeo diferente Que vai ter hoje Porque eu não vou conseguir gravar uma série machina E vai ter GTA V com mods Eu vou estar usando Acho que algum mod boladão Ir para o Render Eu não sei o que eu vou usar Mas deixem nos comentários Que depois eu dou uma olhada E vejo o que vocês querem ver no GTA V Beleza? E lembrando que logo logo Vai estar saindo a série Tokyo Ghoul Nanatsu no Taizai E Shin Kyojin Vamos voltar com tudo de novo Porque eu só tô esperando me recuperar Pra eu poder gravar Beleza? Mas vamos aqui pro vídeo Que é o que importa Ah Você já se inscreveu no canal? Mano Se inscreve aí no canal Se você não for inscrito Beleza? Pra dar dano naquela força Pro Skaging Game Praise E pra todos os gols que acompanham Muito obrigado Até o final desse ano Nós bate 500k E eu tô muito feliz Com isso Mas vamos lá Vamos fazer a missão aqui Essa missão é mais ampla Que o terra é mais de boa Ah é, eu devia ter me transformado Ah é, se transforma Ah é, não sei Ah é, que medo Ah meu Meu Que medo Transforma Beleza Agora Agora chinela estrala Meu amigo Agora chinela vai estralar aqui Nossa Eu ainda acho que Eu não vou conseguir fazer Nem com isso Mano É muito difícil Cara É muito difícil Velho Não vou conseguir Vou conseguir sim Nossa eu ganhei muita resistência Boa, boa, boa Boa, boa Matei Só mais um pouquinho Vai, vai Mano Eu gosto muito Da forma Muita gente pergunta Ah esse cara Por que você não pega Saiyajin Já que a raça É a massa Não tem aí Tem diferente A raça que você pegar E blá, blá, blá Mano É porque Eu particularmente gosto Muito da raça humana A transformação dela Eu acho muito legal Ela eu acho mais legal Que tem Bom Eu acho legal Tá ligado Eu acho muito Muito bom mesmo Vamos continuar aqui Nossa cara Eu tô Quero tirar esse vídeo Que já que eu tô fazendo Muito machínima Faz tempo Faz tempo que eu também Não gravo lá O vídeo do servidor E tal Eu tava meio corrido Porque eu gosto muito Fazer machínima Mas vou tirar Esse aqui Pra falar As coisas Semana Se eu tô morrendo Porque tipo Pra quem não sabe Eu tenho um pequeno problema É Eu tenho algumas doenças aí Não raro assim Mas eu tenho uma que Pra mim é uma doença Pelo amor de Deus Qual que é a chance Eu tenho uma alergia A certos tipos de remédios Que são ali Tipo antibióticos Essas coisas Essas coisas São tipo Mais efetivo Quando a pessoa Tá doente Tipo com gripe Algumas coisinhas assim Normalmente a pessoa Toma ali um antibiótico O que seria antibiótico Seria ali Amoxilina Alguns remédios assim E até mesmo Aquela injeção Chamada Abizetacil Se não me engano o nome Essas aí Que são mais fortes Mas são bem mais eficientes A pessoa sara Tipo no outro dia Já tá bem melhor Eu nesse caso Não posto mais Esse tipo de remédio Então Eu demoro Quando Tipo demoro muito Pra pegar gripe Mas quando eu pego Amigo do céu Eu fico tipo Muito, muito tempo Assim Eu fico Semana Assim Tipo Ruizão mesmo Sabe Então por isso Que a frequência de vídeo Do canal caiu Essas coisas Porque eu tava mal mesmo E não conseguia gravar Mas enfim Vamos continuando aqui Cadê Será que eu não consegue Matar o Raditz Por mais que eu não tenho Não, mas eu tenho Simento de Deus Esse aqui foi o Drake matou Ele matou o Kronos Matou o Kronos Então eu quero Matar muitos inimigos Aqui mano Eu quero ver também Se eu não acho Quero ficar matando Esses inimigos aqui E também quero ver Se eu não acho O Kronos Alguma coisinha Pra eu matar ele Tá ligado Não, eu acho que Eu não vou conseguir Matar ele Eu não sei se eles Estão muito fortes Se eles estão muito fortes Eu não sei Deixa eu ver aqui Opa, beleza Tô com a nave agora Deixa eu ver Deixa eu ver onde Eu tenho que ir Agora nós temos que ir Na Digestone Mano, onde que eu vou achar Essa bendito lugar Eu não sei Onde eu vou achar isso Será que aqui no meu mapa Eu consigo Não, o que aconteceu No meu mapa Nossa, eu não Ih, rapaz Eu queria achar muito Essa Digestone agora Pra nós ficar bolados Mas eu acho que Eu não vou achar não Hum Ia ser bom se eu achasse Tá ligado Ia ser facilitar a minha vida Porque eu preciso continuar Fazer minhas missões Ai, cara Que triste, velho Tô muito triste Mas minha voz não volta Eu quero gravar A Tokyo Go Eu quero gravar Na Natsuna Taizai Eu quero gravar A Shigna Kyojin Eu quero gravar também A minha série nova Que é A Incrível Mundo de Gamba Quero gravar essas séries Tipo, eu gosto muito De gravar elas Principalmente de Tokyo Go Uma das séries Minhas favoritas de gravar Mas eu não consigo Eu tô sem voz, mano Eu não sei nem gosto, mano Deve estar muito Muito, muito Agoniante Pra vocês ouvirem Isso, mano Me responda aí Nos comentários Se tá muito ruim Eu ouvi minha voz Assim, eu garanto Que deve estar Tipo, muito ruim Vai fazer o que, né Às vezes a gente Fica doente, né E eu também Não posso parar De gravar, né Porque mesmo Eu levando isso aqui Uma coisa que Eu gosto pra caramba Mas eu tenho Outras responsabilidades Pra fazer também, né Então é bem complicado Eu mesmo queria Ficar deitado O dia inteiro Até assarar Mas Tem muita coisa Que a gente vai fazer Ai Meu Deus Eu não consigo Mano Eu não vou Ah, velho Eu não acho a deitstone Que saco, mano Alguém de vocês sabe A coordenada deitstone? Se souber, mano Deixa no comentário Também Pra eu poder estar achando E eu não sei Onde tá ela, mano Mas que saco Ah, velho Só consegui matar Alguns inimiguinhos lá Não, aí eu fico bolado Não, aí eu fico bolado De verdade Não, aí Não, aí eu fico bolado O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que voltar lá Pro Kami E ir lá no Kami Ficar O que eu posso dizer pra vocês? Deixa eu ver Se eu acho o Kami Aqui no mapa, mano Se o Kami Eu sei onde tá no mapa, velho O Kami eu acho que tá por aqui, mano Por aqui, velho Eu não consigo salvar esse lugar, mano O Kami eu sei que tá Ah, não Beleza Começa a chover mesmo Não, de boa Não De boa mesmo Não podia piorar isso aqui Obviamente que isso aqui Não podia piorar, né Eu queria lá ficar lutando Com a minha sombra agora, mano Isso também me dá muito Muito, muito, muito Muito, muito, muito Muito TP, mano Mano Que saco, velho Começou a chover bem agora, mano Ah, aí eu fico triste Ah, aí eu fico muito triste Ah, não, mano Ah, velho Que saco Mano Mas é o seguinte, galera Eu queria que vocês me informassem Nos comentários Onde que tá a coordenada A casa do Kroos Dos amigos dele lá Pra eu dar uma olhada lá, mano E ver se eu encontro um deles E sair na porrada Não sei se eu aguento Mas talvez eu aguento Eu vou ficar treinando Com a minha sombra agora Pra ver se eu fico mais forte Eu quero trazer mais PVP, assim Mais invadindo Os inimigos Essas coisas Então se você assistiu até aqui, mano Deixa aí nos comentários A coordenada da casa do Kroos Essas coisas aí Só pra eu ir lá e poder Arrebentar ele Ih Porque eu não sei onde eles estão E eu quero achar eles Pra poder matar eles Eu sou mausão Mentira Não, é porque eu quero PVP, sabe Não quero só ficar Fazendo missão Essas coisinhas muito chatas Quero mais partir pra porrada mesmo Porque é fact, mano Qual a intenção disso aqui? E agora que eu vi, mano Cadê? Aquele painelzinho Ficado do lado aqui O Nê tirou? É Bem que eles falaram Que tinha bugado mesmo Agora que eu percebi, mano Não, de boa Bom Eu vou indo por aqui Galera Não vai ter como eu gravar Vídeo em 15 minutos ainda Porque eu estou bem doente mesmo Isso tá bem complicado Eu tenho que ficar pausando Isso aqui em 5, 5 minutos Só que vocês não percebem Porque eu corto Porque eu tenho que ficar tossindo Essas coisas Isso tá bem difícil mesmo Então eu espero no fundo do coração Que vocês entendam, mano Se vocês entenderem Muito obrigado mesmo Eu vou estar tentando gravar GTA V Pra estar postando às 18 horas Então Eu conto com a presença de você aí Que assistiu até aqui Às 18 horas aqui no canal Pra estar assistindo ali O GTA V Comodis Que era uma das séries Que vocês gostavam bastante Só que eu não estava trazendo Porque Tava complicado, mano Mas agora Que eu já arrumei Todas as minhas coisas Fiz todas as minhas coisas necessárias Eu vou voltar a gravar GTA V E outras coisas Como Clash Royale Muito obrigado Assistiu até aqui Desculpa se o vídeo Não foi aquele Nossa, muito bom Eu acho que esse aqui Foi um dos vídeos mais ruins Mas eu só queria esclarecer Pra vocês verem Como eu tô doente E gravar doente Pra vocês verem Que realmente Eu não estou apenas deitado E falando Ah, eu tô doente Não quero gravar Pra vocês verem Que eu tô mal mesmo Beleza? Muito obrigado Assistiu até aqui Um grande abraço de Sky E claro Um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falou E fui Tchau 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 Tchau